Oi, meus amores, olha só o que chegou. Chegaram aqui duas caixas, o meu primeiro pedido do ciclo 4 de 2020 da Natura. Eu fiz aqui o resgate de pontos, então vamos estar conferindo, tá? Quais produtos eu adquiri nesse ciclo 4, lembrando que esse é o primeiro pedido. Eu fiz aqui a magiquinha do tiro lacre, olha só, vamos então conferir agora os produtos. Olha só, o hidratante todo dia, a mora vermelha e jabuticaba, tá? Eu adquiri algumas unidades, essa é a primeira, segunda, terceira unidade. Comprando o hidratante, você ganhava o spray corporal, então também tenho aqui o body splash de amora vermelha e jabuticaba. Nessa caixa temos duas unidades, tá? Veio o lima e flor de laranjeira, que esse já é do resgate, tá? Eu acabei resgatando esse hidratante. A promoção do caiaque aventura, já veio na nova embalagem, bem bacana. E veio o caiaque urbe, também já na nova embalagem. Aí aqui veio a revista Mães, do ciclo 6, que eu já postei aqui, que eu vou estar deixando aí o link pra vocês estarem vendo também essa revista, que tá maravilhosa. Aqui o Minha Natura, que eu também já fiz o vídeo mostrando a revista Minha Natura, então vocês podem estar conferindo aí, tá? No canal. Vamos então pra essa segunda caixa. Mágiquinha feita do lacre. Vamos ver então a segunda caixa. Muitos hidratantes. Bom, dando continuidade aos Splash Spray, olha só, tínhamos dois, aqui três, quatro, cinco, que foram cinco unidades mesmo do hidratante. Os hidratantes, a gente já tinha visto três, aí aqui quatro, como esse, cinco, com mais um, seis. Mais um, caiaque urbe. Aí aqui veio um de conferência, um papelzinho de conferência. Veio aqui o espaço Natura Presentes, do ciclo 6. Veio algumas amostras, olha só. Aqui veio o Cronos, protetor solar, clareador, fator 70. Hidratantes, a gente já tinha visto uma unidade do Lima, então aqui a gente tem mais duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis unidades do todo dia, lima e flor de laranjeira para o verão. Você pode estar colocando ele na geladeira e tendo uma maior refrescância. Além de hidratação e refrescância, seu corpo também vai ficar com a pele com um aspecto brilhoso, porque na fórmula dele tem esse sorbê que vai deixar sua pele ainda mais brilho, vamos dizer assim. É isso, deixe o seu like e comentário do que achou dessa abertura de caixa. Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!